E foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado o decreto que estabelece as normas para desapropriação das casas que impedem o prolongamento da SC-108 que fica em Blumenau, no Vale. As obras começaram em julho e devem ser finalizadas no próximo ano. Cerca de 30 maquinários trabalham todos os dias na retomada das obras da SC-108, a via expressa de Blumenau. O projeto pretende melhorar a mobilidade urbana da cidade, principalmente no trânsito dos bairros Fortaleza, Itopava Central e Vila Itopava. Ao todo, são 15 quilômetros de extensão e o cronograma é dividido em duas etapas. As obras que iniciaram no dia 20 de julho fazem parte da primeira ordem de serviço dos três quilômetros iniciais da via, que começa aqui no bairro Fortaleza. Mesmo com incertezas para a continuação dos outros 12 quilômetros, o governo do Estado acredita que as obras devem continuar de forma imediata após a conclusão deste primeiro contrato. A nossa primeira prioridade é nós avançarmos até o elevado da Guilherme Schaefer e avançar após ele até os três quilômetros, que é a nossa primeira meta, para dar funcionalidade e resolver, ajudar um pouco na questão da mobilidade daquela região. Ainda nesta quarta-feira, foi publicado no Diário Oficial do Estado o Decreto de Utilidade Pública, que estabelece as normas para desapropriação de algumas residências que possam impedir o prolongamento da via. Já temos 1,7 quilômetros de frente de obra liberadas, o que já nos permite alguns meses de trabalho. A SC-108 é uma antiga reivindicação da população blumenauense. A obra ficou abandonada de 2017 até junho deste ano, após o imbrógrio financeiro entre a Setemco Engenharia, empresa responsável pela construção da via, e o governo do Estado.